Pra apaixonar seu coração Tá chegando a hora de me arrumar No guarda-roupas, paletom e gravata A igreja enfeitada, tudo perfeito Eu ali esperando você chegar Quando a porta se abriu e eu olhei pra você Estava linda, perfeita Mas ali no altar não era eu quem ia casar E bem ali comecei a chorar Ao ver a mulher que eu amo se casar E bem ali comecei a chorar Ao ver a mulher que eu amo se casar Com outra pessoa Tá chegando a hora de me arrumar No guarda-roupas, paletom e gravata A igreja enfeitada, tudo perfeito Eu ali esperando você chegar Quando a porta se abriu e eu olhei pra você Estava linda, perfeita Mas ali no altar não era eu quem ia casar E bem ali comecei a chorar Ao ver a mulher que eu amo se casar E bem ali comecei a chorar Ao ver a mulher que eu amo se casar E bem ali comecei a chorar Ao ver a mulher que eu amo se casar E bem ali comecei a chorar Ao ver a mulher que eu amo se casar Com outra pessoa à mulher que eu amo se casar E bem ali comecei a chorar E bem ali comecei a chorar Eu ali comecei a chorar E aí